Tio do coque na cena Sabe quem é? Larissa Real Burra, manda aí chamar Antara e avançada, gosta de agressividade Hoje nós se pega, mas sem perder a amizade Malvada na cama, dá tapar que ela gosta Catucada forte, maltratando a tua chota Nós é malvadão e vai empurrar na tua chota Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Nós empurra na tiuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na vó Pente pra caralho, gostoso em cara de trava E lá lá já tá trajado, esse jeito eu me amarro Me pega pra muito estrago, soca tudo vai caralho Tira da boca, bota na chatinha, aproveita que tá molhadinha Me pega pra muito estrago, soca tudo vai caralho Me pega pra muito estrago, soca tudo vai caralho Soca tudo, soca tudo vai caralho Nós empurra na tiuca, puxa na nuca, dá tapa na cara Dá tapa na vó Barão beat, salança pedrada Otária avançada, gosta de agressividade Hoje nós se pega, mas sem perder a amizade Malvada na cama, dá tapa que ela gosta Catucada forte, maltratando a tua chota Nós é malvadão e vai empurrar na tua chota Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Nós empurra na tiuca, puxa na nuca Dá tapa na vó Pede pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, esse jeito eu me amarro Me pega pra muito estrago, soca tudo vai caralho Tira da boca, bota na chatinha Aproveita que dá molhadinha Me pega pra muito estrago, soca tudo vai caralho Me pega pra muito estrago, soca tudo vai caralho Soca tudo, soca tudo vai caralho Nós empurra na tiuca, puxa na nuca, dá tapa na cara Dá tapa na vó Puxa na dúvida